Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Keila Gonçalves e no vídeo de hoje nós vamos jogar a série de The Sims 4 com o Alex Ferraz e a namorada dele, Marcia Fogos. No último episódio, nós fomos convidados por ela pra vir aqui numa festa na mansão e é isso que estamos fazendo agora, ó. Dançar juntos aqui. Vamos ver se os dois dançam. Eu acho que eles podiam dançar juntos assim mesmo, sabe? Grudadinhos, assim. Vocês não acham? Ah, é Regina, eu lembro quem ela é. Vamos lá, pessoal, ó. Olha, parece que é o irmão gêmeo dele, ó a roupa igual. Eles já se conhecem. Nossa! Estão animados, hein, pessoal? Olha isso! E que lugar lindo, hein, gente? Que lugar lindo! Olha que linda essa menina aqui! Marina, pergunta sobre dia pra ela. Júlia, apresentação amigável. Regina, apresentação amigável. Helena, apresentação amigável. Fala com todo mundo aqui, ó. Mas a Marcia não pode ficar com ciúmes, né? Olha eles dançando aqui, que legal! Fazendo amigade aqui, ó. O Júlio pensando na Júlia, olha aqui. Olha que animado, gente. Que divertido. Muito legal! E o Alex, ele é muito animado. Será que ele é festeiro? Hum, eu não sei. Deixa eu ver aqui. Não. Não é festeiro, não. Ele tem jeito, viu, gente? Ele tem jeito. E aí, pessoal? Ó, fizeram o grupinho dele. Ó, eu acho melhor a Marcia ficar de olho aqui, hein? Porque, como se diz, a Marina tá bem pertinho dele aqui dançando. Ó, se requebrantou. E ele não é bobo, né, gente? Olha isso. Olha isso. E ela é linda. Ai, gente, que engraçado. Olha a outra dançando aqui. Um break. O que que é? Parceiro novo, ele tá feliz. Conexão profunda. Desenvolvimento de esportes quando as pessoas geram felicidade. Fumaça desconcertante. Falta pouco aqui pra você acabar. Não se isole. Vamos ficar um pouquinho aqui com a nossa namorada, ó. Cadê? Conhecer. Romântica. Expresse aqui ternura pra ela. Senão ela vai ficar com ciúmes daqui a pouco, ó. Que linda, né? Ah, ela gostou. Mas vem pra cá. Não fica aí sozinha. Acho que ela quer ficar mais perto do DJ, né? Da música. O que ele tá fazendo? Ai, que suza. Achei que ele tava dando em cima da outra aqui. E tá animado isso aqui, hein? Durou a noite inteira, ó. Nossa, essa daqui... Ele não gosta da Julia? Ele tentou dar em cima dela? Eu espero que não, hein? Que susto. O que ele quer fazer? Da chave de apartamento? Ser promovido? Ai, a gente foi promovido, né, pessoal? E ele já tá ficando com fome. Quanto tempo falta? Duas horas ainda? Vamos correr aqui, então. Para de conversar com a Julia, para. Ela tem marido. Fala aqui com... Com ela. Com a sua namorada. Beija ela. Ó! Que lindos! Acabou? Acho que sim. Ai, olha os outros aqui. Que românticos. Vocês viram? Ou vai começar outra DJ? Ah, outra DJ aqui, ó. Ah, começou outra DJ. Não, não vamos propor nada. Assistir juntos, dançar juntos. Dança aqui os dois. Fica com ela agora. Estava muito longe dela. Ó, elas também fizeram amizade, ó. Olha a fumaça aqui tampando o pé dele, gente. Eles... Esses gostam, hein, gente, de festa. Olha, adquiriu habilidade de ginástica. Que bom. Queria que eles dançassem de frente, tipo esse casal aqui, ó. Tá vendo? Eles não tão dançando juntos. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Pegar, bater quadris. Entusiasmar-se. Não. Assistir. Painel de controle. Feitos especiais, definir volume alto. Será que dá pra pôr outra música? Painel de controle. Ativar, definir feitos especiais. Não. É o DJ que comanda a música. Ih, ele fez... Alguém não gostou dele, hein. Foi esse cara aqui, o Hugo. O Hugo Vila Real. Quanto tempo falta aqui? Uma hora. Vamos correr aqui que a gente ainda tem que fazer nosso trabalho. Tem que trabalhar em casa ainda. E vamos ver se a gente consegue chamar a Márcia pra um encontro hoje. Olha que gatinhas. Olha essa daqui que linda. Qual que é o nome dela aqui mesmo? É... Flávia. Sílvia. Tem até um fantasma aqui, ó. Dançando junto. Domênico. Olha, gente. Como encheu essa festa. Ele já tá com muita fome. O que vocês acham da gente ir tomar café com a... Com a coisa. Quer ver, ó. Viajar. Vamos tomar café com ela? Vamos, né? Seria legal. A gente não precisa ir num restaurante. A gente vai naquelas padarias, sabe? Ainda é de manhã. Vamos ver onde é que é. Deixa eu ver aqui. Newcrest. Deixa eu ver. Newcrest. O que que tem aqui? Um restaurante. Bar. Bar. Aqui, ó. Spa. Não, eu queria esse aqui. Vamos vir nesse café aqui, ó. Uma cafeteria. Vamos ver se é legal. Chegamos aqui, pessoal. E aí, ó. Nossa, que lugar lindo. Eu quero achar um banheiro primeiro, ó. Sentar-se. Não, o que sentar aqui? Quero um banheiro. Aqui, um banheiro, ó. Usa aqui o banheiro. Isso. Aí a gente vai pedir comida. Quer ver, ó? Deixa eu ver. Pedir comida. Vamos pedir pra agora. Um croissant. Vamos pedir um croissant. E pedir bebida pra agora. Vamos pedir um café americano. Um espresso. Pra ele acordar um pouco. Quanta gente bonita aqui nessa cidade, gente. E aí? Ó, ele e ela já estão meio que sério, né, gente? Estão vindo aqui tomar café juntos. Foram numa festa juntos. Ele entregou a chave pra ela. A coisa... Eles se combinam, né? São lindos. São muito lindos. Pronto. E aí? Vai logo, traz o nosso que a gente tá morrendo de fome. O que que você tá fazendo? Sentar-se? Ele já pegou a nossa? Cadê o nosso pedido? Ué? Tá pronto? Não, você não vai sentar. Gente, não tá entendendo. Pedir comida pra agora. Um croissant. Pedir bebida. Pedir bebida pra agora. Um espresso. Olha a dificuldade. Ah, agora foi. E onde que tá a nossa namorada aqui, ó? Tá aqui, comendo. Acho que ela não pediu nenhuma bebida. E aí? Ficou pronto? É, o nosso croissant. Falta só a nossa bebida agora. Nosso espresso, né? E aí? Quero o nosso café. Cadê? Ah, e vocês viram que deu uma nova interação com a nossa promoção de responder e-mail? Responder e-mail. Depois vamos responder. Isso. Muito bem, Alex. Parabéns. Nossa, agora eles arrumaram. Porque tinha um bug tão ruim. Que eles não... Ué, cadê a Márcia? Ué? Ela foi embora? Acho que ela foi embora. Tudo bem, não tem problema. Ué, eu queria ela aqui com a gente. Convidar pra encontro. Ó, quem veio sentar aqui? Ah, ela tá aqui. Vamos chamar ela. Amigável. Olha, a Mônica veio sentar aqui do nosso lado. Amigável. Cadê? Não dá pra chamar? Depois a gente se torna o melhor amigo. Nossa, ele já comeu, já. Tá aqui bebendo um cafezinho. Que delícia, hein? Cadê você, Márcia? Vem pra cá. Isso. Ela vai pedir mais coisa, isso? Ou ela trabalha aqui, será? Deixa eu ver. Ah, não. Ela só tá pedindo outra coisa aqui. E vamos ver se aumentou aqui a fome dele. Se diminuiu, né? A fome. Não muito. Agora ele vai responder e-mail aqui, ó. Vamos ver. O que que acontece quando responde e-mail? Então, o que ele tem que fazer agora? Atingir nível 3 na habilidade escrita, escrever coluna. Tá bom. Ok. Cadê a nossa namorada aqui? Vamos dar um beijinho nela aqui, ó. Pedir pra mudar. Cadê a amigável? Vamos dar tchau que a gente precisa trabalhar, né? A gente não pode viver só de amor aqui. Ó, um super beijo, gente. Olha isso. O que foi? Ela é do Renegados. Não, não vai praticar canto, não. Nossa, eu não sabia que ela era dos Renegados, não. Ai, vamos só fazer aqui, ó. Cadê? Tornar-se... Tornar-se melhor amigo. Vamos tornar melhor amigo aqui. Ai, que legal. Pronto, agora vamos embora. Vamos pra casa. Que aí a gente precisa crescer na carreira, né? Se não, gente. Vai continuar pobre assim, ó. E eu quero que ele cresça. Daqui a pouco a gente... Daqui a pouco a gente vai ter que... De tão pobre que ele tá, a gente vai ter que começar a fazer o desafio do lixo a luxo aqui. Não, não, não. Tomara que não chegue a tanto, né, gente? Chegamos aqui, pessoal. Vamos... Não acredito que já é a conta. A gente acabou de pagar as contas. Vem cá, ó. Escrever. Praticar escrita. Pra gente subir de nível aqui. Precisamos estar no nível qual? Três. Chegar no nível três. O que aconteceu? Nível três de habilidade escrita. E depois a gente precisa escrever coluna. Então deixa eu aumentar aqui. Estamos bem, gente. A carreira tá ótima. Que legal. Ele tá com sono. Também, gente. Ficou a noite inteira fora, né? Esse Alex... Eu devia ter colocado ele festeiro. Sabia, gente? Vamos ver agora. E aí, tá subindo aqui. E aí, depois... Olá, eu parei por aqui pra procurar um pouco de inspiração. Acho que podemos trocar ideias? Não. Agora não. Vocês são muito chatos. Não vejo a hora da gente ter bastante dinheiro e mudar desse apartamento aqui. Aí você vai escrever coluna depois de praticar a escrita. Tá chegando, tá chegando. E... E... Vamos subir. E aí, gente? Vai logo, Alex. Festival, especiarias... Pior que não tá dando. Subimos. Pior, olha, que não tá dando pra gente ficar saindo mais não. Depois a gente vai em algum festival. Conseguimos! Extingimos o nível três. Agora ele vai escrever coluna. Parabéns, Alex. Você tá indo ótimo. Por mais que você não dorme direito. Só pensa em namorar. Responder e-mail. Vamos ver se acontece ou se cresce mais nossa habilidade aqui. 75% feito. Concluído. Uhul! E aí ele vai... Depois que responder e-mail, ele vai... Abrir aqui. Ei, eu soube que o soprador de bolha nos vestuários. Você tem algumas sensas incríveis? Não, obrigada. Vamos comer. Porque depois quem vai ser despejado da casa vai ser a gente. Não vai ser você. Aí come aqui. Depois a gente vai se preparar pra ir dormir, né? Porque amanhã tem... Amanhã tem trabalho. Aí você vai dormir. Usar o banheiro. E dormir. Pronto. Se divertiu muito já, né? Vai lá. Dorme aqui. Dorme não. Come aqui. E gente, estamos bem aqui, pessoal. Acho que uns dois dias mais de trabalho a gente já consegue um novo emprego. Qual que é a nova... Especialista, esnobe, caçador de comida? Certo. É hora de se concentrar. Precisamos de colunas sobre coisas que interessam ao Sims. Sai e nos mostra o que você pensa da próxima sensação do momento. Aí a gente vai ser promovido a Especialista Esnobe, caçador de comidas. Ei, vizinha, isso aqui está uma chatice. Que tal se distrair um pouco? Nós podemos bater um papo e fazer... Não. A gente não quer fazer nada porque você é muito chato. E eu nem sei como que você tem a nossa chave. Gente, a nossa meta é juntar muito dinheiro para a gente sair daqui. O mais rápido possível. Tem um copo aqui, ó. Deixaram um copo aqui. Depois a gente tem que limpar. Depois de dormir. Ele nem usou o banheiro. A gente tinha que usar o banheiro. E hoje os vizinhos estão até aqui quietinhos. E o que é isso aqui? Deixa eu ver. Ler sobre festival. Ah, a gente pode ler isso aqui também. Acho que é bom para a carreira dele. Limpe isso aqui e vai usar o banheiro. Muito bem. Agora usa o banheiro. Nossa, e ele já está com fome de novo? Abrir. Come isso aqui então. E aí depois você... Você dorme mais um pouco, né? Para não ir muito cansado para o serviço. Você está também trocando o dia pela noite, então? Está tudo bagunçado o horário dele aqui. Certo. Certo. Aí, ó. Ele vai dormir. Ele é bem limpinho, né? Ele é asseado, então... Mesmo cansado, ele não deixa nada... Nada aqui sujo, né? Então vamos lá. Ai, que bom. Agora sim, vamos dormir bem. E às 10 nós temos trabalho. Vamos ver se a gente consegue logo uma promoção. Depois que ele acordar, nós vamos tomar uma ducha pensativa. Muito bem. A gente pode, sabe o que fazer? Pensativo que... Pensativo faz o quê? Tipo, ler livro, fica pensativo? Não sei. Porque eu sei que você toma banho e você fica pensativo. O que a gente pode fazer aqui, hein? Escrever. Escrever livro de gênero. Escrever coluna. Não, não precisa escrever coluna. Vamos ver aqui, ó. Deixar nota afirmativa e ler bilhete. Vamos ver como é que é? Não dá? Não dá pra deixar nota afirmativa. Então, ó. Pra ele também não ficar muito... Ah, ele já vai ver TV. Assiste lá o filme atual. Que é bom ele estar por dentro de tudo, né, gente? Pra ele ter uma opinião sobre qualquer coisa que perguntar a ele. Então, ó. Daqui a pouquinho é nosso trabalho. Vamos ver, gente, se a gente consegue finalmente mais um dinheirinho. Eu acho que hoje a gente não consegue uma promoção, não. Porque o nosso desempenho tá médio. Tá médio ainda. E o pior, gente, é que quando você faz isso de... Você é crítico? Você só trabalha... Você folga muitos dias. São três dias de folga. Então, a gente quase não vai pro trabalho pra receber dinheiro. Então, é complicado. Contar uma história inacreditável. Dar chá de apartamento. E... Marcar um encontro. Ele quer marcar um encontro. A gente vai marcar em breve. Tá bom? Em breve a gente marca um encontro. Corre aqui. E... Já deu a hora de trabalhar? Não. Não. Não deu a hora. O que ele quer fazer? Terminar de escrever um livro. Então, escreve um livro aqui. O que tu vai fazer aqui? Bater papo. Não. Escreve um livro. Escrever livro do gênero conto. Escreve aqui. Vamos... Um conto. Deixa eu ver. Pode ser ficção em papel exclusivo. E sim, nós vamos trabalhar. Não vamos trabalhar em casa. Daqui a alguns minutos a gente já vai trabalhar. E vamos ver se a gente... A gente pode até ganhar dinheiro com o livro, né, gente? É um jeito de... De aumentar a nossa renda aqui. E já deu a hora de trabalhar, não? Não apareceu nada ainda? Não. Hora de trabalhar. Vai lá, Alex. Vá pro trabalho. Vai pro trabalho. E vai e recebe muito dinheirinho pra gente, tá? Pra você não ficar, né, tão dura assim, meu Deus. E aí? Será que já tá na hora de pagar, gente, o nosso... Pagar? Ah, não. Ainda não. Que susto! Achei que já tava na hora de pagar o aluguel. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Vem pra cá, Alex. A gente se vê no próximo episódio. Não conseguimos uma promoção. Mas a gente tá com nível de excelência na... Na nossa... Nosso desempenho. E eu vejo vocês no próximo episódio, tá bom? Lembrando que é toda sexta-feira. A minha série. A série do Felipe toda segunda-feira. Então, esqueça de avaliar o vídeo. Comenta aqui embaixo também. Me dando dicas e sugestões. Pra série ficar ainda mais legal. E se inscreva no canal da Sol Simples. Pra nossa família crescer cada dia mais, tá bom? Super beijo. Até a próxima. Tchau! Tchau! Então, vamos lá.